Todo super-herói tem uma roupa especial que lhe ajuda com os super-poderes. No caso aqui do Festival CCXP, pra você entrar na montagem, tem esse capacete pra garantir que a nossa corrida seja tranquila. Vamos lá conhecer. Capacete horroroso, né gente? Vamos falar a verdade? Sexta vez que a gente tá aqui. Começamos em 2014 com 96 mil pessoas. Foi o maior evento indoor feito no Brasil de estreia. E esse ano a gente conseguiu esgotar todos os ingressos, né? Três semanas antes do evento, a gente tá com todos os ingressos esgotados. Primeira vez que a gente consegue isso. 280 mil pessoas vão passar por aqui nos quatro dias de evento. Onde estamos? Que parte é essa do festival? Vamos lá. A gente tá aqui no Auditório Thunder Cinemark. E esse aqui é o nosso... nossa nave-mãe. São aqui que vêm as principais estrelas de Hollywood, passam por aqui. Então esse ano a gente vai ter a Gal Gadot, que é a Mulher Maravilha. A Michael Robb, que é a Alequina. O Kevin Feige, que é o presidente do Marvel Studios. Todo o elenco de Star Wars. E o diretor, J.J. Abrams, vão estar por aqui. Então esse aqui é o lugar que o pessoal passa a noite no Edifício Garage ali, pra ficar na fila e não perder, pra estar aqui sentado na primeira fileira mesmo. Aqui é onde acontece frenesia, loucura, a gritaria... O conteúdo... a gente trabalha o ano inteiro pra conseguir trazer pra cá conteúdos inéditos. Coisas que só quem tiver aqui dentro, 3.500 pessoas vão poder ver. Ouvi falar que as filas são uma atração à parte, porque não é só a fantasia, mas também, enfim, é a devoção dos fãs que fica muito clara. A gente trabalha aqui todo ano pra realmente fazer jus ao nome, que tem ali o XP no final. O XP vem de Experience, experiência. Então a gente tem aqui, diferente de outros eventos, não é só você vir e ficar olhando as coisas acontecerem. Você vai realmente viver o que é a CCXP. Você vai poder ser um pouquinho do super-herói, ser um pouquinho do personagem que você tanto ama. E é sempre limitado, né? Infelizmente não dá pra todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo. Então a fila é uma consequência, mas todas as experiências que tem aqui, a gente procura trabalhar justamente pra que esse tempo de espera seja diminuído ano após ano. O que que temos aqui, Marcelo? Estamos no Art Saler. O Art Saler é o beco dos artistas, né? Na produção literal. É onde ficam os quadrinistas, os artistas que vêm pra cá pra vender os seus jibis que eles fazem de forma independente, ou já com alguma editora, ou conseguem via crowdfunding financiar os seus quadrinhos. E eles estão aqui espalhados. São mais de 500, entre nacionais e gringos, que vêm pra cá dar autógrafos e passam os dias aqui. Esse aqui é um dos meus lugares favoritos. Chegamos na sede do Omelete. Sim, estamos aqui no Omelete. É nossa casa, né? Realmente. A redação inteira vem pra cá. A gente traz todo mundo pra cá. Tá trabalhado aqui. Olha que legal. O Marcelo tá entrando aqui pela primeira vez junto com a gente. Que pior que é emoção, ó. Tá bonito, né? É legal, assim, aqui atrás a gente vai fazer o estúdio, né? Onde a gente vai fazer as lives. Com o diferencial esse ano, que são essas arquibancadas, né? A gente construiu meio que uma arena pra mais gente conseguir assistir as lives que a gente faz. Você começou junto com o Ericko Omelete há quase 20 anos. O coração de fã de quadrinhos, de fã de filmes, ele ainda tá aí? Quer dizer, quando você olha esse espaço, esse cara ainda fala com você? Com certeza, tem que... Acho que esses são diferenciais até da CXP em relação a outros eventos. É justamente que a gente continua sendo fã. A gente continua olhando pras coisas e pensando, putz, mas isso aqui não ia ser mais legal se fosse assim? Por causa do filme e tal? Por causa do quadrinho e tal? A gente sempre busca nosso conhecimento de nerd, de geek e traz isso daqui pra cá, né? Porque as pessoas que estão aqui são tão apaixonadas por aquilo quanto a gente. Eu acho que essa paixão que a gente tem pela cultura pop não pode esquecer e virar sua business, sabe? Eu acho que ia perder um pouco da diversão que ia fazer esse evento aqui. Eu acho que essa paixão que a gente tem pela cultura pop não pode esquecer e virar sua empresa.